Hoje é dia de exposição da minha pessoa aqui nesse perfil, minha amiga, porque eu resolvi analisar meus looks antigos. Meu Deus! Quem nunca, né, minha amiga, transformou seu estilo, transformou seus looks através dos anos, né? Eu acho que a maturidade traz muito autoconhecimento pra gente, pra gente entender o que é que faz sentido e o que é que não faz dentro da nossa vida, do nosso estilo de vida, do nosso corpo, do nosso gosto, né? O nosso gosto, querendo ou não, vai se moldando ao longo dos anos e muita coisa, às vezes, que era moda ontem, hoje já não é mais. Muita coisa que, às vezes, você usava só por isso ou por aquilo, hoje você já não quer usar mais. Então, hoje eu vou analisar com vocês alguns looks antigos, porque, pasmem, eu, Ana Luíza, produzo conteúdo nessa internet de, meu Deus, desde 2012, minha amiga. Eu tô passada, chocada! São 12 anos produzindo conteúdo na internet, se tem uma coisa que eu já postei nessa internet, é meu look do dia. Então, hoje nós vamos analisar tintim por tintim cada um e já deixa o seu like aqui no comecinho do vídeo, que é pra ajudar a engajar a humilhação, sabe, gente? Porque é sobre isso. Eu abri aqui do lado do meu computador todos os lookinhos e o primeiro, gente, que nós vamos analisar juntas, é do dia 5 de maio de 2012, gente, que é este look maravilhoso, como vocês podem ver, gente. É um look básico, se a gente for parar pra pensar, né, gente? Mas que ele tem ali alguns ques de 2012, que só quem viveu sabe, né, gente? Primeiro, esse colar de lacinho, né? Na época tava muito na moda colar de laço, de coruja, de bigode, né? Quem lembra? Dos mustachezinhos, de caveira. Caveira, e eu tinha todos, né, gente? Porque eu adorava isso, tinha umas lojinhas no centro, bem baratinhas, que eu comprava até, gente. Pagava R$2,00, R$1,00 em cada, e amava. E esse era cheio de strass, eu lembro dele. Tô com uma blusa básica, né, que pelo amor de Deus, usaria até hoje, sim. Um shortinho que tinha ali um que balonê, né, que também ali diz muito sobre 2012, né? E agora tá voltando com tudo. Meia calça e botinha, né, gente? E aí uma bolsa neon pra poder arrematar tudo com chave de ouro. Eu desgosto desse look, acho ele pavoroso ou horroroso. Não, não desgosto também não, não vou mentir também não, sabe? Mas hoje eu adicionaria ali um borogodô, uma interessância mais a ver com o estilo da Ana Luísa de hoje. Eu colocaria um short mais cintura alta, média pra alta, que eu gosto bastante. Colocaria ele mais soltinho nas pernas, porque eu prefiro assim. Enfim, gente, uns toques de Ana Luísa atual, né? Mas num desgosto completamente não, tá tudo bem. Eu tô aqui abrindo os looks e rindo igual a Jaco da Roça, gente, porque é muito bom. O próximo look tá maravilhoso. Primeiramente, já peço desculpa por causa da qualidade das imagens, né, gente? Porque querendo ou não, eu não tinha um celular maravilhoso. E querendo ou não, também as coisas meio que deram uma mudada, né, dentro do site. Então acabou que perdeu um pouco a qualidade. Mas esse look é bom demais pra poder não estar aqui, gente. É um look que eu usei em julho de 2012, no inverno. Eu lembro desse dia, a gente foi na festa junina da empresa que meu pai trabalhava, né? Hoje meu pai é aposentado. E eu fui com este look all black e meti uma jaqueta de couro fake por cima, gente. Uma jaqueta vermelha. Também não é uma coisa que abomino e desgoto, mas eu lembro da cabecinha da Ana Luísa dessa época, sabe? Que era uma cabecinha de pessoa tentando demais, sabe? Eu tentava muito parecer alguma coisa que não necessariamente eu era, tadinha. Hoje eu tenho vontade de acolher ela, colocar ela no meu colo aqui e falar Ô menina Ana, calma, vai passar. Cê é maravilhosa. Calma, fica tranquila, meu amor. Porque na época eu tentava demais parecer pros outros. Eu tentava demais parecer que eu era ultra fashionista. E, gente, eu não segurava tão bem o look assim, sabe? Então eu estava com uma ankle boot. Quem não usou uma ankle boot? Pipitú, gente, com os dedinhos de fora, né? Era aquela bota com os dedinhos de fora, né? Que vai ficar um frio mais ou menos, né? Tá tudo bem. A calça é uma calça, acho que é bootcut, né? Que é tipo uma flare, só que um pouco menor. E ela tá curta pra mim. Então já tô te contando aqui que ela tá curta pra mim, sabe por quê? Porque ela era da minha mãe. Minha mãe tem 1,57, gente. Eu tenho 1,69. Então vocês já imaginam, né? Tava super curta pra mim. Uma bolsa que eu lembro a comer por 10 reais, gente. Essa bolsa de laço na época, muitos anos atrás. Eu era garimperíssima. E essa blusa também, né? Que tinha uma aplicação de strass. E a jaqueta, né? Que é o ícone máximo desse look. E a jaqueta, eu confesso que eu usaria exatamente a mesma até hoje. Porque ela é linda. Me serviria? Não serviria, né? O corpo dessa Ana Luísa também é diferente do da de hoje, 12 anos depois. Mas acho a jaqueta linda ainda. E o resto a gente deixa pra amanhã, né? O resto a gente passa a vez, né? Passa adiante. O próximo look é do mesmo mês, do mesmo ano. E também é de uma Ana Luísa que tentava demais, gente. Parecia uma coisa que não era, sabe? Mas é porque também é a idade, né, gente? Sovem, eu tinha 17 anos. Tava aí desbravando a humanidade, né? Tô com uma blusa básica. Uma calça que aqui eu não tô enxergando direito. Se é jeans ou se é legging. Eu não li o post pra poder ver direito. Tô com um colar que é daqueles baratinhos também, né? Que eu gostava muito. Esse tinha um... Tipo um desenho, né? Na frente. Muito bonito e tal. Tô com a bolsa de mamãe também, né, gente? Porque eu tinha bolsas grandes. Não, usava mochila, né, gente? No colégio. E aí eu tava com uma bolsa da mamãe que eu gostava muito dela. Coloquei essa jaqueta aqui. Quem lembra também dessa época, né? Tinha esse corte perfecto, né? Que era um pouco mais encurtada, mas não chegava a ser um bolero. Era só um pouco mais curta mesmo. E aí dava essas divisões de linhas no corpo, né? Que hoje, particularmente, eu prefiro não fazer. Mas que na época, né? Era moda, enfim. Eu me sentia ótima. E nos pés, a famigerada ankle boot do look anterior. Agora numa nova proposta, né, gente? E pra mim não faz muito sentido o ankle boot com o dedinho à amostra do Pipitú. Porque você tá ali com o pé todo coberto. No friozinho que era o caso, né, gente? Afinal, era julho de 2012. E aí ficava só os dedão de fora, sabe? Não faz muito sentido. Entra ali um ventinho, né? Por que não uma bota inteira fechada? Mas tudo bem. Eu não vou chamar, evocar a Ana Luísa de 2012 pra perguntar pra ela, não. Uma das coisas que eu mais tô admirando nessa Ana Luísa de 2012, gente, é que eu repetia muito o look e até hoje eu repito muito. Porque eu sempre falo aqui com vocês, né, gente? Que roupa é feita pra repetir. Se você tá comprando roupa pra usar uma vez só, das duas, uma. Ou você é bilionário, né? E aí não tá nem aí pro planeta, não tá nem aí pra nada. Você compra mesmo, tá nem aí. Ou você tá sendo otário, com todo respeito. Mas é porque, né, gente? Roupa é feita pra usar mesmo. A avó tá nova, pelo amor de Deus. E na época eu repetia muito. Essa calça é a mesma do look anterior. Eu vi agora que é jeans, né, gente? É uma calça jeans simples, básica, né? Bem retinha, tranquila, né? Mais skinny, na verdade. Tô com uma sapatilha da moleca que pra mim chamava chuleca, gente. Entendedores entenderão. Não podia tirar em público do pé, né? Eu tinha várias, gente, porque teve uma vez que eu fui numa loja, dessas lojas multimarcas, eu com minha mãe, tava tudo em promoção. Entre 20 e 30 reais. O que é que a gente fez? Isso mesmo. Gastamos um rio de dinheiro, compramos umas quatro sapatilhas pra cada uma. Na época minha mãe parcelou ali, dividiu e era sobre isso, gente. A mesma bolsa do outro look que eu já mostrei aqui, que foi o primeiro, né, gente? Que era essa bolsa neon. Baratinha também. Tô com outra jaqueta perfeita. Eu acho que é diferente do look anterior. Mas acho legal mostrar que realmente era moda na época, tanto que eu tinha duas, né? E com essa blusa que tem essa onça. Acho que é uma onça, né, que tá aí no meio. Bem dona onça, né, essa Ana Luísa. Eu gostei também desse look, gente. Usaria hoje? Jamais. Mas eu gostei. Era um look bem Ana Luísa de 2012 mesmo, assim. Bem a minha cara. O próximo look também é de uma Ana Luísa que tentava demais, gente. E esse vestido tem história. Eu lembro que eu batia muito perna com a minha avó, né, gente? Quando ela era mais nova também, dava mais conta de ir pro centro e tudo mais, né? E hoje minha avó tá bem mais velhinha, não dá tanta conta disso e tal coisa. E aí a gente vai bem menos, né, do que a gente gostaria. Mas nessa época eu batia muita perna com a minha avó no centro, gente. E aí, numa dessas bateções de perna, eu tava perto do meu aniversário e eu vi esse vestido na Marisa. E eu me encantei, porque ele tinha uns coraçõezinhos e tal. Ele era balonê também, né, que aí é a moda da época maravilhosa. E aí ela comprou pra mim de presente de aniversário no ano específico. Porque eu não vou lembrar nem se é esse ou se era outro ano, né? Se foi 2011, talvez. Mas esse vestido, ele era de malha. A parte de cima e embaixo era um tafetá. Bem balonezinho, sabe, gente? Tava com aquela bolsa de laço de 10 reais que eu falei com vocês, gente. A jaqueta é perfeito na mão, porque devia tá frio também. E a sapatilha chuleca nos pés, né, gente? Adoro. Uma meia calça também pra compor, né, gente? Enfim, eu acho bem legal. Esse look tem a ver com a Ana Luísa de hoje? Não. Nada a ver com a Ana Luísa de hoje. Mas eu também valorizo muito e acho muito bacana a Ana Luísa dessa época ter usado, se permitido usar e tudo mais. Ai, gente, fui gravar o vídeo e vou chorar no meio do vídeo, gente. Tô emocionada com esse próximo look. Por um motivo muito específico, gente. Foi o look do primeiro Minas Trend Preview que eu participei da minha vida. Pra quem não conhece, o Minas Trend Preview é um evento que acontece, né, de moda, geralmente duas vezes no ano, né? Primavera, verão e outono e inverno. E que já é consolidado há muitos anos. Daí tal, na época tinha desfiles, tinha festa de abertura, tinha tudo. E esse look foi o que eu usei na primeira vez que eu fui convidada pro Minas Trend. E assim, eu lembro que, eu lembro brevemente, eu não lembro de tanta coisa, mas eu, brevemente, eu lembro que eu fui no shopping com a minha mãe porque eu não tinha roupa pra ir, eu não tinha roupa chique e eu queria parecer chique, né, gente, pra poder estar num evento chique desses. E aí a gente achou essa blusa aqui. Eu não vou lembrar a loja, deixa eu ver se tem o nome da loja aqui no post. Porque isso tudo é post que tá no meu blog até hoje, gente. Se você acessar CinderelaDeMentida.com.br, aparece, tá? Enfim, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei! A camisa era da Jay. Ah, a Jay, que é uma loja que, inclusive, eu trabalhei no shopping como vendedora, mas foi depois disso, né? Nessa época eu tinha 17, não tinha nem 18 anos. Olha só, gente, como é que já tem tudo a ver com a história, né? E, enfim, eu comprei essa blusa correndo, comprei uma calça da Hering, gente, super simples, preta. E coloquei um pipitu nos pés, né, me sentindo agatona, uma bolsa de mão. E, assim, gente, eu estava completamente inapropriada, porque as pessoas de lá, com todo respeito, eram extremamente elitizadas e podres de chique, com roupas de marca e eu lá, perdida no ninho com 17 anos, achando, né, coitada. Mas eu tava tão feliz, cara, eu tava tão feliz. Eu lembro do meu sentimento nesse dia, sabe, de, sei lá, conquista. E mal sabia eu, né, que 12 anos depois ia estar aqui com você, que tá aqui do outro lado, né, me ouvindo, conversando comigo e tudo mais. E a gente ia ter essa comunidade, né, aqui na internet. Nessa época eu nem sonhava, ai, gente, tá até ranhosa. Desculpa, gente, mas emocionei mesmo. Me emocionei mesmo. Assim, gente, eu brinco aqui e tal coisa, né, dos looks, das tendências que eram de antigamente, né, que nem é tão antigamente assim. Mas fato é que eu honro muito essa Ana Luísa, sabe? Eu honro muito o que ela viveu nessa época, tudo que ela passou, tudo que ela ouviu na época sobre ter um blog, sobre, nossa, ai, blogueirinha, não sei o quê, sempre no pejorativo. Porque foi ela que me trouxe aqui hoje. Sem ela eu não teria conquistado nada do que eu conquistei. Sem ela a gente não estaria aqui conversando. Então eu fico muito feliz por ela ter sido forte e ter aguentado a pressão também, o rojão, sabe, da internet, ter aguentado o rojão ali de colegada, de não sei o quê, que enchia o saco, sabe? Falava em tom pejorativo. E hoje eu só tô aqui graças a essa Ana Luísa do passado. Então eu tô muito orgulhosa dela, né? E, enfim, eu queria agradecer a você também que tá aqui agora. Já aproveitou, já mudou totalmente o assunto do vídeo, nem roteiro tinha. Mas, realmente, eu queria agradecer a você por estar aqui também. Não sei quando você chegou, se você chegou esse ano, se você chegou nessa época, quando você chegou. Comenta aqui embaixo se você lembra. Ana, eu cheguei em tal ano. Ana, eu cheguei na época do vídeo tal. Comenta aí pra eu saber que eu vou adorar conversar com você, minha amiga. E é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui, mas aqui eu tenho mais look pra trazer. Então se você quiser também parte 2, já comenta aqui que eu trago, viu, minha amiga? Um beijo e até o próximo. Ai, gente, eu não esperava chorar, pelo amor de Deus. Não esperava chorar, mas é isso, gente. A pisciana chora mesmo, né?